Quando o casarão, um patrimônio histórico lá da cidade de Japeri, a estação de Japeri, ela pegou fogo. E assim, a gente tem vários registros, ou melhor, a falta desses registros quando a fatalidade acontece, é recorrente no nosso país. E na minha cidade, uma das coisas que a gente, enquanto Baixada Fluminense, vários patrimônios, materiais e materiales, esse projeto, então, fala sobre isso também, precisa ser valorizado, cuidado, para que outras gerações possam desfrutar e compreender melhor a história da sua cidade, da sua região, do seu estado, do seu país. Então, essa música foi feita na madrugada da notícia que eu tive, que o casarão de Japeri, o casarão, a estação de Japeri, estava ardendo em chamas. E ela chama A Casinha do Treino, Minha História. Arde como parte de tudo aqui. Em mim, a minha cidade, em mim, a minha cidade, como memória que se apaga. Entre as cinzas, entre a história, entre a história, e que história eu vou contar. Morte como parte de tudo aqui. Morte como parte de tudo aqui em mim. Morte como parte de tudo aqui em mim. Arde como arte, para descrever o que se passa. Ante quanto parte de tudo aqui em mim. E quatro forma de tudo aqui em mim. Para as crianças que os filhos esperam Para a vida de nós Para as crianças Quem brinca com o fogo Quem brinca com o fogo Agora molha a luz Quem brinca com o fogo Quem brinca com o fogo Agora molha a luz Quem brinca com o fogo Quem brinca com o fogo Agora molha a luz Não brinca com o fogo Não brinca com o fogo Agora molha a luz Dei nas cintas Minha historia 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 Minha historia